Fez um lindo desse, ó. Tem tempo que eu não como pastel. Candica, bolo de milho. Aí aqui é uma escola brasileira. Tem açaí aqui no Trembão. Olha quantos brasileiros. Ei, vamos, né? Partimos? Bora, partimos. Bora comer uma comidinha típica brasileira e conhecer lá uma escola brasileira que tem lá em Ramamatsu. Vou aproveitar e se eu tiver a oportunidade de gravar um pouquinho lá também eu vou gravar pra vocês. Vamos que estamos atrasados. Olha o tempo aqui como tá. 27 graus hoje. E vai aumentar mais. Agora são... Que hora que são agora? Deixa eu ver. 11h21. 11h21. Tá aqui, ó. A gente passou aqui na farmácia porque essa bonitinha aqui ela queria passar um óleo no cabelo. É, porque eu esqueci de passar e eu tava sentindo meu cabelo meio armado. Aí é que tem muita coisa de testar, né? E eu precisava de comprar um chiclete também. Aí eu aproveitei, comprei o chiclete, passei um olhinho e agora vamos. Vamos, a gente vai de trem até Ramamatsu. O bike. Sim. E lá um casal de amigos nosso vai... A Linsha e o Gui vai buscar a gente lá na estação pra gente ir até a escola. Estamos esperando o farol abrir e a gente veio aqui na sombra. Tá muito quente. Tá. Eu falei pro Marcelo, olha que lugar gostoso pra gente vir fazer um piquenique. É, perto de Sakura, né? É onde a gente fez um vídeo quando tava tudo florido, né? Mas agora tá um ótimo lugar porque tá com bastante sombra e tem umas mesas embaixo. Aí a gente vai marcar de comprar umas coisinhas gostosas pra comer e vir fazer um piquenique conversando com vocês. Vamos deixar nossas bikes aqui, ó. Esse estacionamento de bikes, olha o tanto. Tem bikes abandonadas, bikes de pessoas que também aqui vai pegar o trem e deixa aqui, ó. Essa aqui já tá toda emperrujada, ó. Mas uma que tá abandonada fica assim, ó. Como a gente já mostrou nos vídeos, fica com esse papelzinho. Ó, tem outra aqui também do lado. A gente deixa aqui, né? Tirou o... Chave. A chave. Aqui, nessa sessão, eu gosto de deixar trancado porque... vai saber, né? E aqui, o bom do Japão é isso, ó. Máquinas. Tá com sede. Comprou um chá gelado, água, suco, refrigerante. Todo lugar que você olha tem máquinas de bebida. Quente. Mas ainda bem que o trem é geladinho, né? Só que o lugar que a gente vai é ar livre. É aberto, né? Então vai ter calor. Vai ter bastante gente provavelmente, então... Mas é bom, gente. Calor é ótimo. A gente tava com saudade já do calor, né? Nem começou o verão ainda. Nem começou. Então... Enquanto tá assim, 28, 29 graus, tá bom. Aí a hora que tiver 37, quase 40, daí que o negócio foi... Foi bem na época que a gente chegou. Ai, olha. Vamos passar? A gente chegou bem no meio de agosto. Vamos passar, vamos passar. Conseguimos. É, quase. Tava piscando já. Chegamos bem no meio de agosto. A hora que o sol tava fervendo. Ó, é muito fácil você se locomover aqui no Japão. Com uma situação tão próxima, né? Você consegue pegar o trem e é gostoso de pegar o trem. A gente gosta muito em Saitama também. E muito importante, ó, se hidratar. Água? Águinha gelada, né? Ufa, bom, hein? Ainda bem que a gente trouxe essa água. Ainda bem. Tá ventando um pouco aqui, ó. Muito bom. É, aqui ainda venta, né? Lá em Saitama não ventava. Nossa, era quente em Saitama também, né? Suíca. Tá fresquinho, né? Muito baratinho, né? Vamos descer na estação de Terugawa. E tá dando 200 ienes só até lá. Aí é uma estação antes da estação de Hamamatsu mesmo, né? Então a gente vai descer lá aí depois a gente vai descer. Acabamos de descer aqui. Vamos subir aqui, ó. Pra sair lá do outro lado, ó. Nossa, a estação aqui parece ser nova, né? A estrutura tá nova, né? Aqui normalmente tem o nosso que já tá já meio enferrujado, né? Os ferros. E aqui tá no meio. É, tá com fome já? Tô com fome. É que agora já se espera meio dia, né? Agora do almoço. A gente tomou café da manhã só. É de umas 8 e meia, 9 horas. Agora tem que ver qual pulmada a gente sai, né? É, a gente vai viver aqui. Tem que passar a catraca de novo, novamente. Você pode dispensar a garrafa, né? Lata e plástico. Por isso que é tudo limpinho assim, ó. A estação. Ai, cansei. Muito bom. É aí mesmo? É aí mesmo? Passar aqui, ó. Cartão Suica. Esse cartão Suica aqui, você consegue fazer nessa máquina mesmo que que eu recarrego. São esses tipos de máquinas aqui, né? Aí ele sai na hora. Ele sai sem nome mesmo. Aí tem a opção de você colocar o nome também. Aí tem um pouquinho mais caro, né? Porque assim, se você perder, tem como saber de quem é, né? Qual? Aí, ó. Difícil ver apartamento assim. Não sei se é da prefeitura, não sei como é. Não sei se é os mais baratinhos. Mas olha isso. Ó, esses apartamentos aqui. O tanto? Alto, né? Hoje tá bem movimentado aqui. Como é sábado, então, o tempo maravilhoso assim, as pessoas não ficam em casa, não param em casa. Acabamos de conversar com umas duas japonesas que estavam entregando esse jornal aqui. Esse aqui, ó. O presidente. O que é o presidente? Chegamos aqui na escola. Alegria e saber. Nossa, quanta gente. Tô me sentindo no Brasil, gente. Né? Não, não. Não, não. Nunca vi tanta criança e adolescente nem só o lugar, né? Você sabia, amor, que tinha festa junina aqui no Japão? Não, bem diferente, né? Só tem brasileiro. Aí, essa escola aqui, ela é uma escola que tem desde o prézinho até o ensino médio. Olha quantos brasileiros aqui nessa festa. tudo falando em português. E aqui tá parecendo o Brasil mesmo. O Trem Bom também tá em todos os lugares, né? É. O Trem Bom tem um restaurante deles aqui em Ramon. A gente nunca comeu lá. Vamos comer qualquer dia e vende comidas típicas mineiras, né? E também tem caldo de cana. Caldo de cana, né? Trem Bom. Eu acho que eu vou... É um pouco muito enxergada, mas o Marcelo gosta. Esse hot dog aqui também é o que a gente sempre come. também, que a gente comeu lá no Drift. É, é divertido. Muito gostoso isso aqui, né? É um grafio. Muito bom. Aí a gente vai pegar e se pega. E aí? Beleza? Muito bem. A gente vai ver se pega. Vai ser muitas barracas aqui, ó. É espetinho. Ó, 500 ienes de carne, de capta e de linguiça também. Muitas coisas, né? É. Vamos ver primeiro o que a gente tem pra comer. Tem muitas coisas lá pra frente também. É tanta coisa boa que é difícil escolher o que a gente vai comer. Tem açaí aqui, no Trembão. Amonha. Aí, por que que ele é ali mesmo? Chama? Porque ele é um tropeiro, é. Ah, é. Tava aqui o nome. Milão. Mas é bem caprichado. Aí tem churros, tem muita coisa, né? Tem aqui vários doces também, ó. Canjica, bolo de milho, pé de moça, cocada, ó, bastante coisa. Até arroz doce tem. E é um preço bem baratinho, ó. 250 ienes. Tem até de 150. Adorei. Muito bonitinho o cartaz. Pipoca. Mas primeiro tem que comer uma coisa salgada, né? Uma coisinha salgada, depois a gente pega um doce. Aqui as bebidas. Coca-Cola, Guarará. Oi? Acho que aqui tá ficando quente, né? Imagina tomar um quentão nesse calor. Nossa, passa mal. Ah, o hot dog. Hot dog e pastel é aqui. Vou pegar um hot dog bem tradicional da festa junina mesmo. Que essa aqui é a barraca da escola, né? Você vai querer hot dog? Vou querer um hot dog. Aí, ó, o Gui chegou. Tá com vergonha também. Mas tem bastante coisa. Nossa, bonito o hot dog. Tem pastel também, né? Mas eu vou pegar um hot dog. Ó, o sorvete tá barato. Mas é então. Depois a gente pode pegar um sorvete, né? Quer sorvete aqui também. Eu quero brincar também. Quer pegar? É, alguma brincadeira. Faz tanto tempo. Porra, tá quente. Esquecemos de comprar fichinha. Comprar ficha. Comprar onde? Ah, aqui, ó. Comprar ficha e depois só retira lá. Hot dog aqui tá por 500 ienes com purê e 450 sem purê. Vamos lá. Já pegamos a fichinha do hot dog. Agora a gente vai pegar uma coca. A coca tá baratinho. E o rio é coca aí. Pior que o pastel tá com uma cara boa, hein? Não é grande? Estamos aguardando, né amor? Estamos aguardando. Muito quente. Olha isso. Tô queimado já, gente. Já. E daqui a pouco vai rolar um bingo. Mas a galera já tá tudo com cartela aqui. Duas cartelas por milão. Mas a gente não vai participar. Também o prêmio é uma televisão, né? Uma televisão. E aí, vamos aqui só comer. Viemos pra comer. Melhor parte. E aí, na hora da quadrilha, chamaram a gente pra pegar o hot dog. E aí, eu parei lá de ver pra poder vir comer, que eu tô com muita fome. E agora a gente vai ficar aqui nessa sombrinha aqui. Nossa, tá precisando de uma sombra, hein? Mas a gente vai comer agora. Ó, bonito, hein? Bonito, né? É bem tradicional mesmo. Aí pegamos uma coquinha e vamos comer. Bora comer agora, hein? Consegui achar um lugar pra sentar. Nossa, aqui também tem umas pedras. Tem uns toquinhos. Senta aí, amor. Senta aqui, ó. Aqui tá bom, hein? Essa sombra. Tô muito queimado. Tá precisando de uma sombra. Agora fica o meu hot dog. Depois a gente vai pegar mais alguma coisa lá na nossa barraca também. O pastel tava bonito. Só que o único problema é que demorou bastante, né? Aí tem que estar ali por perto e não tem sombra. Tradicional mesmo. Gostoso? Nossa, tô queimado, né? Tá. E aí, amor, tá bom? Muito bom. Outro hot dog de milão. Ele é bem grande e ele encheria. Só que eu dava com saudade de comer um hot dog tradicional mesmo, de festa junina. E também a galera que tá vendendo, né? Da escola, pra arrecadar dinheiro pra formatura. Então é bom sempre ajudar, né? Ele chegou. Aí depois eu pergunto a céu. Hot dog aqui, ó. Muito gostosinho. Pena que é pequeno, né? Mas dá pra satisfazer, né? Matar a metade da fome. Terminamos de comer o hot dog. E agora o Marcelo foi ali pegar um pastel. Eu vou ficar por aqui esperando mesmo ele. Como é que alguém acha esse toquinho aqui, né? Entramos aqui na escola pra usar o banheiro que é aqui. Aí aqui é uma escola brasileira. Tudo escrito em português, né? Tudo em português. Bacana. Você viu isso aqui, ó? Bem bacana. Vocês veem como é uma escola brasileira. Uma secretaria. Entramos lá na escola pra tentar ver se dava pra filmar pra vocês. Pra ver se tinha alguma coisa diferente das escolas brasileiras. Só que tava fechado. Aí, enquanto isso, a gente deixou o pedido, né? O pastel, aquela hora. O Marcelo pediu. E ficou pronto agora. Tá quentinho. Mostra aí o pastel pra ver. É grande, ó. Dá pra mim abrir a tua mão. Puxa aí o papel. Deixa eu pegar aqui. O Marcelo pegou um de frango e um de queijo. Abri aqui pra vocês verem. Então, você come metade de frango e um de queijo, né? É. Aí eu quero experimentar. Mas olha o tamanho. Também custou go-hiakuen. Nossa, tá bom, hein? Faz muito tempo que eu não como pastel. Acho que foi a última vez. Foi em Yoizumi, né? Verdade. Faz um tempinho. Mas que? Tá gostoso, ó. É ovo. Tem ovo e frango. Ovo e frango? Eu vi isso aqui, ó. Achei que era catupiry. Ó, o meu tá com bastante queijo. Nossa, gente. Que delícia. Muito gostoso. Dá até pra esquecer, né? Que tá no Japão. É, com tantos brasileiros assim. Nossa. Todo mundo falando em português. Comidinha brasileira. E agora, depois de um pastelzinho hot dog, vamos pegar uma sobremesa. E vai começar uma outra quadrilha aqui. Aí, quando começa a quadrilha, a gente não consegue mais falar, porque fica muito alto o som, né? Agora é fundamental 2. A gente tem que atravessar aqui, né? Vem por aqui. Quer pegar a pista louca? Olha, vê se pode, gente. Vê se pode. Pode sim, gente. Pode. Pode. Isso pode muito mais. Tá dando em cima do... Um sorriso lindo desse, ó. Quem não pode? Um sorriso lindo desse. Quem não pode, né? Um sorriso lindo aqui. Vamos pegar aqui a pista e eu vou pegar um pé de moça. Aqui quem pega pé de moça? Pé de moça? É doce e eu acho que não é uma raca. Ah, tá. Obrigada. Sorvete. 200 ienes. Eu não sou muito chegada a sorvete, então eu peguei um pé de moça. Pé de moleque deve ser bom, né? Pé de moça, o meu amor. Pé de moça, sim. Faz tempo que você não come, né? Pé de moça? É. No Brasil, última vez. É muito grande também, né? O sorriso. É que colé, eu não como muito chegada. Vou pegar um aqui. Quero um pé de moça. Eu vou comer agora o meu pé de moça. Bem parecido com o do Brasil mesmo, mas esse aqui é caseiro. É pequenininho, né? Mas é bom que é menos calorias. Falta um chocolate. É isso. Deixa eu ver se eu me dá o seu. É a melão, o cabelo. É o cabelo, o cabelo. A boca aqui, ó. Olha, gente, calma. É de maga. O da Alice é de maga, ó. Pegou o bolo de milho também. R$200,00, né? Nossa, quando eu peguei o saúr de óleo do bolo de... É bem bonito. Nossa, olha como tá. Tô aqui com dificuldade de abrir o pé de moça. E o que eu achei interessante é que eu fiquei sabendo que o dono dessa escola... Ele é um jamaicano que nem português fala. Ele é de uma escola brasileira. É, então. Ele só fala inglês e japonês. Que a gente viu... Passou por ele e ele tava falando bem japonês, né? Fala muito bem. Mas o português ele não fala e é ele que é o dono da escola. Ele tem cara do quê? Brasileiro, né? É que no Brasil tem vários tipos de, assim... Pessoas com várias tonalidades de pele, né? E ele é um jamaicano. Agora... A gente vai gravar pra ver, né? Aham. Pra ver de longe, assim. E agora a gente vai achar um cantinho. Vamos pra lá, né amor? Que aqui tá tendo quadrilha. Cada hora tá tendo de uma turma. Agora acabou de acabar uma. Já estamos indo embora, galera. Todo mundo indo embora. Vamos encontrar agora aqui o... O Gui Alice. Que a gente tava conversando lá com uma galera. E aproveitar, senão daqui a pouco vai ter tranço, né? Que acabou de ter o sorteio. Não ganhamos. Então, vamos embora. Saímos lá da festa junina. Aí a gente passou na casa da Liz e do Gui, né? E agora já são já seis e pouquinho da tarde. E viemos aqui nessa sorveteria. É bem famosa aqui. Aí viemos conhecer. É bom que a comida deu uma baixada já. E agora, como já tá um pouco tarde, no cafezinho da tarde a gente pode tomar um sorvetinho. E logo em frente tem esse Dondon. Eu perguntei pra eles o que que é. Falaram que é lugar de... Como que fala? Marmitas, né? É parecido com aquela franquia Rotomoto, né? Mas bonita. Sorveteria. Tá cheio ainda, amor? Ou já desvaziou? Ah, tava cheio ainda. Mas tem um sorvetinho pra esfriar um pouco, né? Tá muito quente aí. E aí é famoso pelos bolos também. Ah, é? Nossa, meu Deus. Já vi... O cheiro daqui é muito bom. Nossa, gente. Vamos conhecer aqui a loja. Ah, tem essas bolinhas. Que é lindo, né? Eu acho que o pessoal é até de presente, de lembrança, ó. Que vem embalado assim. Nossa, o cheiro tá muito bom. Aí tem assim também, ó. Deixa eu fazer as caixas. Aí dá pra presentear, né? E eu adoraria ganhar uma caixa dessa. 4536. Nossa, que cheiro bom. Sei lá, um cheiro de creme. Creme com um bolo junto. Muito bom. Nossa, que lindo. Ai, que bonitinho. Kawaii. Ai, que lindinho. Nossa, quanta coisa boa. Ai, que bonitinho. Gente, olha esse bolo. Por que que eles trouxeram a gente aqui? Que tentação. Os bolinhos aqui, torta. Olha, cerola, parece. Os bolos aqui no Japão é bem comum, assim, quando é lugar japonês mesmo, ser bem pequeno. Isso é muito lindo. É de maçã, sim? É de maçã. A puru pai. Hum, que delícia de biscoito de abelho. Lindo, né? Ah, então, o cheiro é de... Bolachinha manteigada. Tava tentando lembrar o que que era. Vamos lá na parte do sorvete agora. Cheirinho de bolacha. Lemão. Esse é de limão. É uma coisa tão fofa que dá até dó de comer. De tão bonitinho. É, torta de maçã. Tem bastante coisa de maçã. Essa sorveteria, ela fica em Uata também, viu, gente? Já chegamos aqui em Uata. Vamos lá pra vocês já comeram. Hum, tá aqui. Esse daqui é o que você tá batendo lá, ó. Tem o de pistache. Esse aqui não tem aqui. Parece esse morango. Que morango? Não parece magno? Aham. Parece risco. Esse aqui principalmente, né? Não parece, né? Muito bom. E esse é o preço, né? 140 ienes. É. Sai 150 com o imposto. Hum, é 85 ienes. Ah, tem aqui de 85. Esse aqui é o que, Liz. Hum, isso é baratinho. É muito barato essa sorvete. O sorvete aqui é barato, né? Eu acho o preço muito em conta. E vende também, assim, ó. Em atacado. Se quiser levar... Esse aqui é o que, Liz? Ah, eu acho que esse aqui é azuki. É, doce de feijão, sabe? Sim. Eu acho que todos é... Não. Esses dois é azuki. Esse aqui deve ser com machado. Esse aqui, eu não sei. Esse aqui deve ser com creme. Esse de morango, né? É, esse de morango. Raspadinho. Soda, cressa. Soda, soda, soda. Mas vende, assim, também, embalado, né? Muito bom. Vou pegar, vou escolher. Ah, esse aqui também. Ah, esse aqui é aquele tipo de wafer, né? Parece ser bom, né? Olha só como que ele é. Ele tem essa casquinha aqui, né? De wafer. Vou morder aqui. Gostoso. Tem um sabor daquele que a gente comeu em Saitama, que a gente comprava? Esse aí? É? Só que esse aqui é a casquinha mais crocante. Aquele que a gente comprou, tava murcha. A casquinha tá muito boa. Olha. Parece o Magnus mesmo. Gostoso. Só que é menos de Riaquen. O sorvete aqui no Japão é muito barato. Né? E esse aqui é 65% cacau. Então tem um gostinho forte mais de chocolate. Muito gostoso. Gostei. Em reais, assim, tipo, dá uns 3,50 mais ou menos. E olha a torta de maçã aqui do Gui. Vocês experimentam. Não, não. Dá uma mordida aí. Não, não. Dá uma mordida aí. É de maçã, né? Maçã. Hum, ó. Massa folhada. É de segura. E é feito lá, né? Ó, maçã. Nossa, que bom. Gostoso? Mas não tá quente, né? Tá bom? Tá gostoso. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de passar esse dia com a gente. Ir lá em uma festa típica brasileira. Comer muita coisa brasileira. Hoje a gente comeu muita coisa boa. Deu pra matar um pouco com a saudade do Brasil. E fechar aí o dia tomando um sorvetinho aqui com os nossos amigos. Que eles estão ali, ó. Eles estão aí, ó. Tomando também. Dá um tchau, Gui. Morrem de vergonha. Mas é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Espero.